Bem-vindos mais uma vez ao canal e hoje vamos falar de filme de terror, hoje eu vou comentar sobre o filme Mega, então acompanhem aí após o break. Então estamos aí voltando após o break, bom dia, boa noite pra você que tá chegando antes, mas nada, não deixe se inscrever no canal. Então a todos muito obrigado quem me acompanha, estamos aí no Cinema, Séries e TV. Bom, então estamos aí de volta né pessoal, então nós vamos falar sobre o filme Mega. Tá sendo considerado por muitos aí como uma boneca de filme de terror, que daí o pessoal tá meio que comparando com o Chuck, mas eu acho que não dá pra comparar com o Chuck. Eu sou o Chuck, o boneco assassino e curto isso. Não dá pra comparar com o Chuck, embora tenha as comparações. Se fosse pra comparar com inteligência artificial, ela fica muito mais parecida com o homem bicentenário e não com o Chuck, né, o boneco assassino. E vai passar uma parte de cada noite se instruindo comigo. E qual o propósito dessa instrução? Ensinar-lhe, Andrew, ensinar-lhe todas as coisas que não foram programadas em você. Andrew, você é único. Único? Obrigado por escolher a robótica. E me sinto no dever de ajudá-lo a se tornar tudo o que for capaz de ser. Bom, a galera tá gostando de comparar a Megan com um monte de filmes. Compararam, inclusive, ela com Annabelle. Pois bem, eu acho que esse filme, ele tem o seu texto bem original e eu acho que não dá pra comparar com a Annabelle. Não dá pra comparar com o Chuck. E também não dá pra comparar, mesmo que seja com uma inteligência artificial, até mesmo com um homem bicentenário. Isso aí foi só uma dica pro pessoal entender. O filme se passa a partir do momento que ocorre uma situação do qual uma mãe precisa de uma companhia para sua filha. Só que a companhia que parecia ser uma companhia boa vira uma má companhia, extremamente agressiva. Então, como podemos ver, o que deveria ser uma acompanhante boazinha vira um personagem bem agressivo. E já mostrou, de certa forma, ser bem icônica. Tanto que as suas cenas já ficaram bem conhecidas antes mesmo do seu lançamento. Então, dá uma conferida aí. Megan, pra mim, eu acho que chega com uma temática e um enredo bem interessante. Eu indico pra vocês verem, né? Eu acho que vale muito a pena ver. Acho que é um tipo de filme que eu digo que tem tudo pra se tornar um grande blockbuster. Só que tem um negócio, né? Eu acho que é o tipo de filme que não é aquele filme com aquela sangueira em demasia, que nem tinha os filmes de antigamente, tipo do Cine Trash. Não é esse tipo de filme que vocês vão ver, tipo, um Serra Elétrica. Entendeu? Não, ele é um filme que tem um enredo interessante, né? E tem umas pautas, assim, interessantes. Mas, isso aí, pra quem não viu, isso é dar spoiler. Então, eu não vou fazer isso, né? Então, eu só indico. Veja um filme. Pra quem quer ver um filme moderno e novo sobre terror, eu acho que esse aí é uma boa pedida. Antes de mais nada, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de acompanhar. Então, a todos, um muito obrigado aí pra quem me acompanha e não deixe de ver os outros vídeos e as playlists. Falou, pessoal! Pra receber as novidades e acompanhar os playlists, se inscreva no canal.